Oi, você sabe me explicar o que tem a ver com um bolo e um casamento? Eu acho que não, né? Mas eu posso te explicar. Pra fazer um bolo, você precisa de alguns ingredientes, como açúcar, manteiga, você precisa de ovos, e pra ter um bom relacionamento. Pra ter um bom relacionamento, você precisa de amor, de paciência. Você precisa... Enivan! Enivan! Baixa... Enivan, baixa essa música, eu tô gravando vídeo, Enivan! Enivan, baixa a porra da música que eu tô gravando vídeo, porra! Tá bom, meu amor, gostei. Então, pra você ter um relacionamento saudável, você precisa ter uma amizade, ter um companheirismo, porque são duas pessoas diferentes, lidando com vários conflitos. Então, você precisa ter muita paciência, você precisa ser amiga do seu cônjuge, é uma palavra difícil, mas do seu marido. Você precisa ter essa estabilidade. Bota que pariu, Enivan, botar o remédio lá na mesa, Enivan! Olha, droga, uma das coisas principais, você precisa entender... Minha calça, como é que eu tô falando, minha calça? Enivan, eu botei a tua calça ali, ali, naquela cadeira ali, ó. Vai lá na frente. Eu tô gravando vídeo, porra! Eu não quero saber de vídeo. Você precisa saber que você tem que ter paciência. Não basta só ter amor. Amor é fundamental, porque amor é a base de tudo. O que é agora? O que é agora? Você tem que entender que você vai ser mãe do seu marido. Você tem que entender que você vai ter que viver fazendo tudo pra essas pestes. E essas pestes me irritando. Estressada? É claro.